Olá meus amigos, um grande abraço a todos e ó, nem só de pão vive um homem e nem só de drone vive a coluna drone hoje nós vamos mostrar pra vocês esse caminhão escala muito legal super interessante esse aqui é o Tamiya R620 modelo Scania vale a pena conferir é uma honra ter vocês junto com a gente aqui na coluna drone pessoal, muito obrigado pela sua presença você que já acompanha nossos vídeos aí há quatro anos aqui mostrando pra vocês drones, aeromodelos e outras coisas que voam ou então coisas que são controladas por controle remoto e hoje nós estamos trazendo mais uma delas pessoal, eu prometi que um dia ia trazer um caminhão aqui pra vocês e tá aqui, né esse aqui pessoal é um Scania um R620, né um modelo Scania da fabricante Tamiya uma fabricante japonesa muito conhecido aí pra quem curte o truck modelismo aliás, isso é o truck modelismo pessoal, é uma brincadeira, né de gente grande, né é uma brincadeira muito séria o pessoal leva muito a pedra na risca mesmo, tá pessoal eles gostam mesmo de fazer o seu modelismo levado muito a sério tá bom mas antes eu lembro vocês que se você ainda não é inscrito aqui na coluna se inscreva agora mesmo toda semana tem vídeo novo pra vocês deixa também um like pessoal agora mesmo não esquece pessoal muita gente sai aí acaba não se inscrevendo acaba não deixando um like pessoal vamos fomentar o nosso hobby, né de rádio controles, né de modelismo em geral tá bom também ativa as notificações aqui pra gente mostrar os próximos vídeos que a gente vai fazer também de outras coisas tão legais inclusive desse caminhão aqui também tá bom como eu falei pessoal esse caminhão aqui eu achei muito legal fiz questão de pedir aí pro proprietário, né o dono desse caminhão permitir que a gente mostrasse aqui no canal porque pessoal eu fiquei assim abismado de ver que esse equipamento o quão interessante é esse caminhão aqui tá como eu falei anteriormente o pessoal que faz aí troque modelismo eles levam bastante a sério mesmo essa questão inclusive eles tem eles tem pistas, né que simula cidades com vários eles fazem encontros de caminhões e esse aqui pessoal é um dos que eles mais usam que eu pesquisei inclusive vi o Instagram deles realmente é um trabalho fantástico eu vi um pessoal lá da Brutus, né realmente é fantástico pessoal depois eu deixo aí pra vocês também conferir também o que eles fazem e esse caminhão aqui pessoal o que que ele é muito interessante já já eu vou colocar bem de pertinho que eu sei que vocês curtem aqui os vídeos da coluna que a gente mostra as coisas bem de pertinho e eu vou mostrar aqui pra vocês que interessante é essa máquina aqui, tá esse caminhão aqui pessoal ele é interessante porque ele vem totalmente desmontado tá e outra coisa que é bem interessante é que além desse vir totalmente desmontado as peças elas são reais tá essa essa longarina que vocês veem aqui pessoal a longarina do caminhão ela é de verdade é uma longarina que não é de plástico ela é uma longarina de ferro mesmo na verdade é alumínio, né mas tudo aqui que vocês estão vendo pessoal vem tudo desmontado vem uma caixa enorme assim que o proprietário mostrou lá e inclusive pra montar um caminhão desse aqui pessoal muita gente que não consegue montar é interessante que você mande pra uma pessoa habilitada ou então uma pessoa assim habilitada não uma pessoa que seja já esteja acostumado a fazer esse tipo de montagem porque é muito complicado mesmo eu estive observando porque um exemplo clássico dessa dificuldade é por exemplo montar o sistema de transmissão ele tem uma caixa de transmissão tá uma uma gearbox né e essa caixa de três velocidades ela vem desmontada você tem que pegar cada um das engrenagens colocar etc olha dá um trabalho danado pra ter uma ideia pelo que eu pesquisei aqui por cima pra montar um caminhão desse o pessoal tá cobrando entre mil e quinhentos a dois mil reais tá foi mais ou menos o que eu consultei aqui no pessoal que mexe com truque modelismo e me falaram mais ou menos esse preço só pra fazer a montagem porque demora porque é complicado mesmo fazer a montagem num caminhãozinho desse tá bom bom o deixa eu mostrar aqui pra vocês ó vou virar ele aqui ó essa aqui é a frentinha dele tá eu acho melhor tirar aqui o celular e aí a gente vai ver ele mais de pertinho tá antes de mostrar eles eu queria mostrar vamos te mostrar ele em detalhes eu queria mostrar aqui também alguns acessórios que acompanham ele pelo menos é o que o proprietário tem né porque esse caminho aqui ele não é novo tá ele deve ter aí uns uns 5 a 7 anos mais ou menos e bom vamos começar aqui pela bateria essa aqui é a bateria que ele usa né de 3.300 mAh dá em torno aqui de mais ou menos aí uns 40 a 50 minutos quando ela inova tá hoje tá dando em torno aí de uso com essa bateria aqui em torno aí de de 20 a 25 minutos aproximadamente foi o que o proprietário falou tá bom além da bateria ele acompanha também um manual de instruções e aqui é o que que eu faço questão de mostrar aqui pra vocês tá esse caminhão aqui ó como vocês podem ver pessoal tava falando que é bem complicadinho mesmo de montar porque olha aqui ó vamos abrir aqui deixa eu mostrar de pertinho porque olha só ele vem todo desmontado ó tá vendo a montagem de uma de uma das partes das pernas da longarina tá vendo totalmente desmontado então você tem ele acompanha todos esses esses essas esses parafusos as porcas as emendas ela ele acompanha né olha só a parte do diferencial aqui tá a é o diferencial é tá eu tô olhando pela câmera aqui aí fica um pouco complicado olha só como é complexo pessoal de montar isso aqui ó tá é por isso que ele é tão que é caro mandar ou você pode fazer a montagem ou você manda aí alguém fazer a montagem pra você aí realmente é bem é bem carinho faz jus esse esse valor que você acaba tendo que dispor aí pra poder você fazer a montagem dele tá bom bom além desse também tem esse aqui ó que mostra um pouco também sobre os comandos né que ele tem um vamos dizer assim uma uma cdu né uma uma central que controla as funções aqui do caminhão tá um e também as funções aqui do rádio controle tá certo aliás falando rádio controle o que veio nele aqui ele vem também tá tá faltando aqui a antena que eu não soube rosquear aqui em cima tá mas esse é o rádio controle é um turnage tá e ele vem com essas ele é bastante semelhante ao de drone tá aqui eu controlo as marchas e algumas funções e aqui pra frente pra trás e direita esquerda semelhante aí a que a gente usa em drones também tá esse rádio aqui a gente também pode configurar é algumas funções do caminhão porque afinal de contas pessoal aqui a combinação de duas ou mais seleções aqui você consegue controlar outras funções do caminhão por exemplo se eu colocar aqui por exemplo e virar a direita ele liga a seta por exemplo se eu colocar aqui ele fazer o mesmo movimento aqui no lado direito o stick direito ele faz outra função outra atividade outra coisa aqui no caminhão entendeu então você também pode configurar através das chaves etc aqui no visor também esse rádio aqui ele é a pilha vem quatro e você precisa de quatro pilhas pra fazer ele funcionar aqui é um pão cego tá bom mas ele vem aqui pra você fazer a alimentação do seu rádio controle além do rádio ele acompanhou também essas quatro essa parte aqui você coloca em cima ali do paralama isso aqui é paralama né da caixa de rodas traseiras além disso nós temos também esse módulo aqui que nada mais é pessoal que um um espécie de um vibracol de celular só que tamanho grande e ele faz o que ele faz com que o caminhão ele fique tremendo né porque ele é a ele é a bateria né ele é energia né e aí ele não treme né aí você coloca o pessoal coloca esse módulo aqui e aí ele começa a ter aquela característica de tremer igual dos caminhões tá muito bem agora vou mostrar aqui o caminhão bem pertinho pra mostrar pra vocês ele é bem pesadinho tá deixa eu colocar de volta aqui ó aqui tá colocar assim ó bom ele pesa pessoal é o melhor ele mede 52 centímetros tá então de ponta a ponta aqui 52 centímetros por 30 centímetros de altura e 20 de largura peso do caminhão 3,8 quilos é o peso desse caminhão aqui tá sem a a bateria aqui de 3.300 miliamperes tá ou seja é um caminhão bem pesado beleza bom vamos mostrar então ele bem de pertinho aqui que são alguns detalhes interessantes que ele tem começar aqui pela dianteira tá pessoal então como eu falei pra vocês ele é o CR620 tá é o modelo Scania aquele modelo ainda bastante visto aí a gente vê bastante nas estradas brasileiras e bem interessante aqui ó a gente pode observar tem um post de comando o carona e nós temos aqui no meio é o módulo que controla as funções dele como ligar seta as luzes já já eu vou mostrar pra vocês vou ligar colocar instalar bateria né eu não coloquei ainda porque era minha pesada mas dá pra gente ver também aqui é os limpadores de para-brisa tá tem os limpadores de para-brisa aqui os os as os retrovisores né o retrovisor bonitinho dele que é realmente tem a função reflexiva né tem duas anteninhas aqui ó em cada um dos lados tá o nome aqui o logo Highline bem bonitinho bem bonitinho mesmo vamos pegar ele aqui ó deixa eu virar ele aqui de lado pra mostrar pra vocês também pontos interessantes aqui que é aqui atrás ó parte de trás ah uma coisa interessante pessoal é o esse fabricante aqui né tá aí tá mia né essa fabricante aqui você tem opção né de você fazer a pintura com tintas automotivas mesmo né tinta aí que você pode usar pra de caminhão também né as tintas que você usa aí com as cores pré-programadas eu não sei se eles ainda estão enviando pro Brasil as tintas né mas essa versão aqui ela já veio pintada né como a gente pode ver aqui ela já veio pintadinha tá mas bem legalzinho tá bom olhando aqui nas rodas pessoal o que é bem interessante como se por se tratar de um modelo escala né esse caminhão escala não sei se eu falei pra vocês mas ele é a escala 1 por 14 tá ou seja ele é 14 vezes menor que um caminhão tradicional né um caminhão de verdade né real uma coisa que eu achei muito interessante eu fiquei babando quando eu vi isso aqui ó se vocês observarem aqui pessoal essa essas rodas aqui elas são de alumínio tá só essa dianteira aqui que o proprietário o dono desse caminhão ele trocou e colocou essa daqui que é de plástico mas essas daqui elas são né do cavalo trucado esse aqui é um cavalo trucado aqui do truque elas são de alumínio observem aqui ó que essas cada um desses desses parafusos aqui eles são parafusos reais tá ou seja não é não é de mentira não isso aqui é de verdade mesmo tá e assim os pneus eles são pneus de borracha né a gente pode ver aqui ó se eu apertar aqui ó ele não é pneu de plástico tá aqui é essa aqui são os pneus dianteiros né as rodas dianteiras tem duas aqui ó o proprietário tirou daqui deixou aqui e vocês estão vendo aqui tem vários pontos aqui de de com com fita hellerman é para poder manter deixar esse 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 rodado aqui livre você tem a opção né que aqui nesse tipo de de hobby o céu é limite o pessoal coloca aqui um dispositivo para levantar automaticamente aqui o o remotamente o o o truque né a terceira a terceira linha de rodas aqui tá esse aqui não tem tá mas você pode instalar né dependendo da situação e mas bem interessante pessoal aqui então como eu falei é o são as rodas dianteiras tá o que mais aqui ó a quinta roda né esse aqui é chamado de quinta roda ela tem ela tem o dispositivo de trava e destrava também ela funciona também tá tem um servo aqui dentro que faz lá no no rádio você consegue abrir e fechar a quinta roda porque muita gente coloca aqui um uma carreta né uma carreta de verdade né um RC né e aí você pode soltar remotamente a sua carreta aí você deixa lá a carreta e através dessa haste aqui ele comanda a abertura aqui da quinta roda muito legal uma coisa interessante também desse caminhão pessoal é isso aqui ó a suspensão dele é de verdade aqui né ele tem uma suspensãozinha aqui não sei se dá pra ver direitinho aqui tá mas ele tem essa essa suspensão aqui ó real tá vendo ó muito legal de verdade olha realmente eu fiquei bem bem empolgado mesmo ó tá vendo aqui ó parte daqui da suspensão certo outra coisa interessante pessoal que esse sistema aqui ó já já vou virar aqui o caminhão pra mostrar pra vocês ele é ele tem um eixo cardan que sai aqui o motor tá aqui dentro tá o motor tá aqui dentro aqui tá a caixa de engrenagem tá o câmbio e aí sai aqui ó tá vendo aqui esse esse ferro aqui esse aqui é o cardan ele passa o cardan aqui ó aí vem um aqui continua e vem aqui atrás tá eu vou mostrar já pra vocês eu vou virar ele pra mostrar pra vocês que realmente ele funciona mesmo tá o proprietário desse caminhão o que ele fez ele soltou um parafusinho que pra poder deixar essa roda livre pra que pra desgastar menos deixar assim como os caminhoneiros fazem na vida real gastar apenas um rodado do caminhão tá certo e pagar também menos pedágio bom aqui é a central de controle de controle de ligar desligar né você liga e desliga o caminhão aqui você tem outras funções e esse aqui é o botão né na verdade é um dispositivo que você ajusta o volume do 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 ruído que ele vai fazer tá bom como ele é elétrico né ele é todo elétrico né tem servos e motor elétrico ele não faz ruído então ele tem um esse dispositivozinho aqui tem lá dentro da cabine tem um alto-falante que faz o barulho né do motor lá né trabalhando né buzina troca de marcha né porque a troca de marcha ela não faz ruído mas ele também simula também a parte de áudio você consegue ouvir a troca de marcha também outra coisa que eu achei interessante também é que você também pode ajustar o tamanho aqui né aonde você quer a quinta roda então se você quiser mais pra frente mais pra trás dependendo do que que você vai carregar um granelheiro ou uma cegonheira etc também é disposição você pode fazer isso aqui também outra coisa também aqui é o o receptor né do do a semelhante aí o receptor de de drones né vocês podem ver aqui tá meio escurinho mas aqui é o receptor tá e aqui essa essa parte aqui pessoal a cabine ela também bascula né e essa essa cabine aqui uma coisa que eu faria né que eu não sou o proprietário mas que eu faria é arrumar esse vamos dizer assim essa essa parte aqui ó de fios tá vendo ó e todos esses fios aqui você pode arrumar né você pode organizar esse fio aqui eu organizaria como eu faço nos drones etc mas é só pra mostrar mesmo que ele também bascula igual a um caminhão de verdade tá certo deixa eu baixar ele aqui eu vou virar ele aqui pra mostrar pra vocês aqui no colo tá pessoal porque realmente é meio complicado eu não quero tombar ele aqui deixar ele de lado por causa do espelho retrovisor tá bom eu vou virar ele aqui no meu colo pra mostrar o cardan pra vocês essa aqui é a parte inferior do caminhão então aqui nós temos a barra de de direção ligada a um servo lá atrás tá aqui tá vocês tão vendo aqui o servo ó aqui tá um servo aqui e aí faz a parte de 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 direção de controle da direção esse aqui é o cabo de alimentação da bateria aqui a bateria fica alojada nesse nesse local aqui é tem um um ferrinho aqui que você permite você abrir e fechar esse 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 comportamento aqui da da bateria eu não acabei esquecendo de pedir pra ele lá né eu não sei aí eu acabei colocando só um fiozinho um ferrinho aqui mas tudo bem só pra poder segurar a bateria aqui e aqui como eu tava falando pra vocês pessoal o cardan dele tá o eixo cardan que vai aqui no nesse primeiro aqui nesse primeiro eixo e também no segundo eixo aqui o que que o proprietário fez pra não ficar girando a roda que vocês veem aqui ó eu tô girando essa roda de cima e a de baixo tá girando ó tá vendo ó igual um caminhão de verdade tá e aí que acontece pra não ficar girando isso aqui o que que o proprietário fez ele soltou tem um um ponto aqui ó que você coloca um parafusinho e aí o que ele girar aqui o que ele movimentar aqui nesse eixo aqui ele também vai passar e vai movimentar essa roda esse esse terceiro rodado aqui tá através desse desse pequeno parafuso que você coloca aqui certo e aí ele como ele não ele fica brincando lá usando somente esse eixo aqui aí ele acabou tirando esse parafuso aqui só pra poder parar de ficar girando aqui esse terceiro eixo só isso tá bom mas ó observando aqui ó mais uma vez tá um pouquinho escuro mas dá pra gente perceber aqui ó tá vendo ó o eixo cardan passa aqui e continua pra terceiro pra terceira linha aqui do terceiro eixo tá bem legalzinho moçada bem bacaninha e e agora o que que a gente vai fazer eu vou pegar esse caminhão aqui vou dar umas voltas aqui na sala mesmo tá só pra mostrar pra vocês o funcionamento dele tá não vou fazer isso lá fora lá no chão porque eu não quero sujar as aqui os os pneus dele tá mas pelo menos que eu puder a gente ver e funcionar deixa eu mostrar aqui a ré não sei se eu mostrei pra vocês a traseira dele tá tudo funciona aqui tá muito bonitinho e aí eu vou dar umas voltinhas com ele aqui pra mostrar pra vocês aqui o caminhão em funcionamento também vou mostrar aqui algumas das funções que ele faz eu não sei todas porque tem vários comandos ali que você tem que fazer conjugados pra poder mostrar pra poder ele fazer aqueles comandos que são disponíveis nesse caminhão que são 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 Tá legal pessoal Então vamos mostrar aqui O nosso glorioso Tamiya R620 Da Scania Um modelo escala Muito bacana pessoal Realmente eu achei bem legal Você começa aqui a se divertir com ele Você não para mais Porque realmente ele é muito legal Sabe aquela Quando você quer desestressar Plotar o seu truck O seu rádio controle Bem bacana Vale a pena você conhecer esse caminhão Bom, antes de mais nada Mais uma vez, esse aqui é um cavalo Trucado Ele é um modelo 6x4 Ou seja Ele tem 6 pontos de apoio No solo E desses 6, 4 geram tração Então os 2 eixos traseiros Cada um com um conjunto Um par de rodas Eles geram A tração Nesse caso especificamente Como eu já falei anteriormente O proprietário deixou o terceiro eixo levantado Também deixei também Não quis mexer Cortar as fitas que seguram ele em cima Então eu deixei do jeitinho aí Só para mostrar aqui Para vocês verem aqui Ele deslocando aqui E andando um pouquinho aqui Na sala mesmo Pessoal Eu achei muito legal Vários pontos Muito positivos Nesse caminhão Primeiro lugar Realmente Pessoal É muito fiel Realmente É um modelo Escala mesmo 1x14 E Sem contar também Pessoal Que eu achei bem legal Porque ele não é um brinquedo Realmente Ele é um produto Para quem é Quem é realmente modelista É Totalmente funcional Equipamento totalmente funcional De verdade Pessoal Suspensão traseira Suspensão dianteira Nós temos A quinta roda Ela é comandável Como eu já mostrei para vocês Através de um servo Através do rádio controle Você consegue comandar a quinta roda É Outra coisa que eu achei Bastante interessante dele Que ele é proporcional O proporcional Como Quem está chegando agora Pode não saber Mas é Geralmente Esses caminhões Mais De brinquedo Quando você coloca O stick Ou a roda Para um lado Ou para o outro Ele funciona Como na base De um interruptor Você coloca O stick para a direita Por exemplo Ele vira totalmente A roda para a direita Aqui não Aqui Se você colocar Um pouquinho Para a direita Por exemplo Quando você quiser Estressar ele Para a direita No rádio controle Ele vai responder Exatamente aquilo Lá no No pneu do caminhão Tá bom Bem legal Outra coisa que eu achei Bem interessante Pessoal A função de freio dele Já já vocês vão ver Eu vou deixar ele alinhado Vou dar uma Vamos dizer assim Um tiro Uma estilingada Uma acelerada Forte Graças também Ao motor muito potente Que esse caminhão tem E aí eu Dou essa aceleração Solto o comando Ou seja Deixo o stick Voltar para a posição central E ele ativa o freio Do caminhão Isso é muito interessante Por que? Às vezes você vai Brincar por exemplo Numa pista De modelistas mesmo De rádio controle Troca o modelismo De verdade Às vezes você tem Uma descida E você tem Uma carreta Acoplada Ao seu cavalo Por exemplo Vai aumentar o peso E aí O caminhão Vai simplesmente Descer ladeira Com muita violência Ou com muita velocidade Nesse caso aqui Do Otamia Isso não acontece Por que? Justamente pela função De freio Que esse caminhão Possui Tá? Você pode ficar Sossegado Para você dosar O quanto que você quer Que o caminhão Desça ali Numa descidinha E etc Vale a pena Pessoal Realmente eu gostei Muito desse caminhão Aqui Portanto Aí ó Como eu mostrei Para vocês Tá vendo? Além de ele acionar Todos os Acionar as luzes De freio Ele também aciona o freio Bem legal Falando em luzes Eu não sei usar Muito bem aqui Os controles Porque esse caminhão Não é meu Como eu falei anteriormente Eu não sei Como é que faz O comando Lá para acender As luzes Que você pode fazer Isso remoto também Todas as luzes Do caminhão Tá? Eu não sei fazer Por isso Eu fiz Acendi E desliguei As luzes Usando aquela Aquela caixinha Do lado direito Do caminhão Olha a função de freio Aquela caixinha Que tá do lado direito Do caminhão Ali você tem um controle De quais luzes Você quer que acenda E etc Com exceção Claro do pisca alerta Que ela é automática Colocou Deslocou o stick Todo para a direita Ou esquerda Acelerou um pouquinho Ele já começa a acionar O stick A ré Basta colocar Para trás O stick Ele aciona Automaticamente A ré E acender a luz Beleza pessoal Bom Ficou então Um videozinho Para você Bem legal Desse caminhão Tamiya R620 Modelo Scania Curte drones Gosta do assunto De rádio Modelismo em geral Se inscreva Na Comuna Drone Toda semana Toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo Não perca Tchau Não perca